Vamos lá, vamos lá Como? No próximo aqui, vamos ver aqui Ah, gabinete de ônibus Bora, amor, Brasil Alô, Brasil Fique ligado na missão Caras, tudo bom É de ferrar o povo Salário tá caindo E o preço tá aumentando Como é que eu cumpro gás Eu só tô me lascando Caras, tudo bom É de ferrar de cor Gasolina alta Só madei o troco O fim de semana É churrasco de ouro Caras, tudo bom É de ferrar de cor Só tem um monte de estado pobre Nosso país tá caindo E o preço tá aumentando Só que com o osso Eu tô me lascando Caras, tudo bom É de ferrar A minha especialidade é Caras, tudo bom Sivem a pandemia Deboxou da gente Chega de uma O que é que eu faço?